Essa você sabe cantar, né? Aí no carro, no ônibus, em casa, onde você tiver Bora cantar juntos Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Essa aqui foi escrita no Rio de Janeiro, hein? Coisa linda Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor Como é que é? A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Canta comigo, vai E ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Olha só Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Pintor do mundo na melodia Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou minhas vestes com o branco da santidade